Mais de 3,5 milhões de brasileiros já estão sendo atendidos pelos profissionais do Mais Médicos. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde e ainda revela que a maior parte dos atendimentos acontece no norte e nordeste do país. Atualmente, 1.020 profissionais da primeira etapa do programa estão em atividade. 577 médicos são formados no Brasil e outros 443 têm diploma estrangeiro e atuam por meio de registro provisório. Já os profissionais da segunda etapa do Mais Médicos devem concluir o modo de avaliação até o dia 25 deste mês. Os aprovados seguem para seus postos de trabalho.